Olá pessoas, estamos aqui todas sem maquiagem, todas brilhando porque a vida é barulhada Mentira, tá o calor infernal aqui, né? Então, a gente veio falar sobre cabelos, faz muito tempo que eu não faça um vídeo de cabelo pra vocês, né? Sendo cabelos testando alguma coisa Fomos na farmácia com o Maridex, né? Pai da Hannah E ele falou assim, pode escolher a tinta pra eu pintar o cabelo Juro, confesso pra vocês que eu não queria mais fazer... que eu não queria mais ser escrava da tinta Porém, sabe como é que é, né? O cabelo branco começa a crescer, aí tá todo mundo já falando Ih, esses cabelos brancos aí, você é muito nova, você teve cabelo branco Isso é uma coisa genética, gente, não tem como mudar, entendeu? Aí, ó, verão já tá aí, cheguei dia 21 agora de dezembro, né? Hoje é 29 de novembro, tá? O dia que eu vou gravar pra vocês E eu vou fazer essa resenha aqui, dessa tintura, que olha, gente, é super branco Gente, ó Aí eu falei, vou levar uma resenha pro canal Fiz esse desafio pro Maridex escolher qual que eu ia pintar o cabelo Porque eu estava realmente numa dúvida se eu voltava a ser loura Se eu fazia luzes, se eu pintava de castanho E assim, sabe? Eu tô tão bem com meu cabelo Menos com os fios brancos, né? Porque realmente começa a me dar uma aparência de velho e tal Assim, eu realmente, 36 anos, eu sou muito nova ainda Pra isso, né? Aí eu falei, cheguei lá, eu falei, escolhe aí E ele escolheu, que cor, que cor, que cor que ele escolheu? É, eu vou agora aqui Ele escolheu pela cor, gente, não foi nem pela marca, nem nada E eu achei bem válido trazer pra vocês Pra mostrar pra vocês sobre a cobertura dos brancos Sobre uma semana depois O que vai acontecer com o cabelo Se vai ficar ainda perfeita a cor, essas coisas assim Então eu vou dizer pra vocês, ó Não vou descolorir o cabelo, gente Eu vou pintar do jeito que tá, tá bom? Tá sujo Vou escutar esse brilho todo assim E Rami está aqui comigo que eu vou fazer uma mexinha no cabelo dela Ela gosta de fazer uma mexinha assim Uma coisinha assim, diferente Tá? Acabou de chegar da escola Então eu tava só esperando Ela chegava pra gravar São quase 7 horas da noite Então eu abri a tinta e ela vem Essa visnaga, né? Que é a coloração É a emulsão reveladora Que é oxigenada, né gente? Nada demais Esse... Essa ampola de vitamina... É... De abacate, né? Óleo de abacate Que é pra nutrir o cabelo E vem esses dois sachês De tratamento após a coloração Que é pra você usar um assim que tira a tinta E o outro uma semana depois E vem as luvas, né? Estou aqui no pedaço da cama E claro, o papel Então a gente vai ter que fazer É misturar Esses três aqui juntos Passar no cabelo Esperar 30, 40 minutos Tem que ler aqui de novo É 40 minutos Se forem muito brancos Se não... Deixa de ir por mais 5 minutos 45 minutos E depois remover com água Enxar o hidratamento Deixa eu ver aqui Remover Bastante água Até que a pintura seja totalmente eliminada Agora escorrer seus cabelos Deve estar totalmente transparente O cabelo tá sujo, gente Pede pra lavar Pra pintar com os cabelos Sem lavar Por 3 dias, né? Que é o normal Então, bora lá Misturar Então, gente Já separamos a mecha aqui da Hannah Ela vai fazer essa mecha aqui, ó Bem aqui do ladinho Mostra aqui, filha Ó, assim Porque quando ela quiser mostrar a mecha Ela bota o cabelo de lado Quando ela não quiser Ela bota o cabelo de meio Segura aqui, filha Aí o que eu vou fazer Pra não misturar com o cabelo Eu peguei um saquinho aqui Que era um saquinho de xuxinha Tá? Depois que eu passar a tinta desse cabelo Eu vou colocar isso aqui dentro E prender com a presilha, tá? Só pra... Ah, ficou mais vermelho Vou prender o restante aqui Só pra não... Ah, que problema E eu não vou fazer na raiz, não, gente Vou tirar a raiz de fora Ui Oca vermelha Vai, tatuagem Olha O espelho é oca vermelha Vamos ver como é que vai ficar Pra não manchar o restante Bom, agora eu coloco 40 minutos lá E depois sentir Ela lava a cabeça Então, gente Agora eu vou passar no meu Vou passar primeiro Na parte que está mais branca Né? Que é essa aqui Vou usar... Ó, eu sou olhando pro lado, gente Porque eu vou usar O espelho da câmera, tá? Por favor Espelho não O visor da câmera Então Eu, quando eu pinto o cabelo da minha mãe Eu pinto primeiro a parte mais branca Minha parte branca é nesse cantinho aqui Não sei se vocês conseguiram ver Mas eu tenho uma pães fotos no Insta Que tá gostando de cabelo branco Tipo, tem uns 10 fios aqui, sabe? Ah, logo na frente, né? Deus podia fazer assim, não Vou poupar as mulheres de... Vou respirar, tchau No cabelo branco Vou começar de baixo Minha mãe tem 66 anos E ela tem muito cabelo branco Mas aqui embaixo Não tem Mas muito pouco A testa Olha a testão Vou dar vermelho Será que vai dar? Meu cabelo é muito grande E tá meio ralo, né? Ficou Quebrou também Eu paguei 22 reais na sua tinta, gente Eu preciso fazer uma lupa Para dar uma lupa melhor Porque eu faz tempo que eu não compro lupa Então, pessoas Ó, acabei de passar Tá? Me borreitou Tá aqui É só assim mesmo Me borre toda a mão Como é que tá? Isso porque eu usei a lupa, né? Porque no final Depois eu tirei a lupa Joguei fora e caiu passando a mão Então, agora eu vou colocar aqui no celular 40 minutos, tá? Pra no conômetro Depois de 40 minutos eu vou tirar Vou secar o cabelo E vou vir pra mostrar pra vocês Como é que ficou E daqui uma semana Eu volto mostrando o resultado Como é que tá os fios de branco Essas coisas Eu quero ver o povo fazendo também aí Mandando essas Maridex Escolherem a cor E fazendo esse desafio aí Do cabelo do jeito que o Maridex quer Olá, meus amores Voltei no dia seguinte Depois que eu pintei E eu vim aqui fora pra vocês verem Ó, na sombra Como é que ele ficou Aqui não ficou tão vermelho Como eu queria Aliás, eu gostei Não ficou tão vermelho Como o Maridex queria, tá? Mesmo Agora eu vou no sol No sol aparece mais E aqui no sol Tá vendo? O sol ele fica bem vermelhinho Cobriu bem os brancos, tá? Não consigo ver nenhum Eu não vou ver se vocês conseguem ver Porque eu não consegui ver Então assim Não ficou bem parecido Como tá na caixa Tá? Vou colocar aqui do lado Pra vocês verem Então assim Não fugiu a regra O banheiro Que era um pouco branco Que tá na roupa ainda Ficou totalmente vermelho Mas saiu fácil Não manchou nada, tá? E eu usei aquele Coisa Daqui a uma semana Eu vou usar o outro E vou mostrar pra vocês Como é que tá O desbotamento Vou vir aqui no sol Também de manhã Pra mostrar pra vocês Tá bom? Olá meus amores Tô olhando aqui pelo visor Só pra constar Hoje é dia Aqui ó 28 de dezembro Amanhã faz um mês Que eu pintei o cabelo E eu vim falar pra vocês Como é Um pouco mais da tinta Que que aconteceu Deixa eu só botar o celular aqui Estou aqui do lado de fora Que é que a iluminação é natural Então pra vocês verem Como é que ficou O meu cabelo Tá? Aqui tá tá sol aqui gente Graças a Deus Que tá chovendo pra caramba Fica no sol um pouquinho Mas eu me enxergo no sol Então eu vou ficar Coisa fechando Então aqui tem os fiozinhos Brancos Que já voltaram a crescer Não sei se vocês conseguem ver daí Deixa eu passar a sombra de novo Senão eu mesmo não enxergo Pelo visor né Acho que aqui agora tá bom Então Aqui já os cabelos brancos Voltaram a crescer Porém O que eu vi no espelho É que A parte pintada Já Continuou pintada Então assim É O que eu posso dizer pra vocês Essa tinta gente Ela é muito boa Sério Valeu os 10 reais a mais Do que eu costumava Apagar Na tinta mais barata Sabe? Então aqui tá Ela Nem cheguei a usar O outro Sachê Né Esse sachê de nutrição Eu tinha que usar Depois de uma semana Que tinha pintado Tinha que usar durante o banheiro Só que eu sempre esquecia De deixar no banheiro Então ó O cabelo tá super sedoso Valeu super a pena Os 10 reais a mais Porque se eu quiser Eu não preciso pintar esse mês A não ser pelos fios brancos Que voltaram a crescer Aqui eu arranco Então geralmente tem um Que nasce mesmo Branco Mas eu arranco Porque eu tenho essa ponta Aqui assim Eu não gosto Então eu deixo sempre reto Então eu arranco Aí os fiozinhos branco Tem uns aqui gente Só tá branco A raiz A parte branca Que tava no fio Não tá branco Não tá vermelhão Como o resto do cabelo Né Ele tá meio rosado Mas pelo menos Não ficou branco normalmente Porque o pelo Assim Nessa parte de pintar Cabelo branco Pra mim é novidade Que vocês viram Que eu tava deixando Os fios de brancos Aí as amigas Maridos Favam assim Ah pinta Você tão novinha Esse cabelo branco E vocês sabem Que cabelo branco Não é velhice É genético Né Minha mãe tem muito cabelo branco Eu vejo que ela usa As tintas mais baratas E acabam que Desbota muito rápido E praticamente A cada 15 dias Ela tem que pintar de novo Eu já dou um mês Já com essa tintura E realmente A gente não sabe né Cada fio é um fio Talvez O que deu pra mim Não dê pra minha mãe Não dê pra você Ou o que dê pra você Não dê pra mim E assim sucessivamente Mas olha Eu super indico essa tinta Gente Eu usava a Nutrice Quando eu gostava De pintar de cor Né Diferente E realmente Me surpreendeu Voltar A usá-la E essas tintas vermelhas São novas Não tem Deve ter no máximo Um ano Que elas começaram A sair no mercado E assim Foi Maridex Que escolheu Então esse é o desafio Maridex Vai na loja E escolhe Acho que vocês poderiam Fazer isso também Agradar aí Um pouquinho Maridex De vocês Né Leva ele na farmácia E fala aí Escolha aí Que eu pinto Tá Tá isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Tô aqui Depois de um mês Pra vocês verem Ó Tá super Malemolante Tá Eu gostei bastante Dessa cor Talvez eu continue Com ela ainda Não sei se eu volto Pro louro Desse Postam nos comentários O que vocês acharam Tá Desse cabelo Vermelho Dessa cor E ó Não tingi novamente Tá Ainda um vermelho Bem bonito Tá Eu gostei Sinceramente Eu gostei Não é aquilo que vocês Precisa ficar tingindo Bastante tempo Eu gostei muito Da pigmentação dele E é uma tinta fixa Não é aquela tinta que você E eu lavo muito o cabelo Gente Eu lavo bastante o cabelo Praticamente quase todo dia Eu lavo o cabelo Tá mais nesse calor Né Esses dias tem efeito frio Mas o sol já saiu de novo Graças a Deus Então é isso meus amores Se você quiser testar aí Se testa aí A notícia Me diz se vai durar bastante No seu cabelo também Como tá durando no meu Tá Então Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau